Bom, vamos começar com os Trim de Immaculate, mas com os Trim de Immaculate. E depois repete isso de novo, duas vezes. Agora... Pode ser... Curituras. A Cidade de Immaculate. A Cidade de Immaculate. A Cidade de Am 1. Agora, Devil's Night. E depois do primeiro refrão, Tepete Sniper. E é isso que fica no comecinho, na entradinha. E depois do primeiro refrão, Tepete Sniper. 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 Tepete Sniper.